E aí meus amigos, beleza? Beleza! Eu estou acertando meus ponteiros, vocês acertam os ponteiros aí, tá? Daqui a pouco estou fazendo a live do Sansui 4700, tá? Eu estou aproveitando, ajustando o volume de gravação, captura, tá? Vou falar desse aparelho aqui, ok? Se trata de um 4700, ok? 4700 e aqui é uma geral. Lembrando que o aparelho está todo funcionando, tá? Não vou mexer em canal, não vou mexer em nada, nada. Só vou consertar aqui, só um problema, uma etapa TFM, mas fazer um recapiamento básico. Ok, meus amigos? Então aguardem aí que eu já vou entrar em... Vou entrar em sintonia com vocês. A G Eletrônica Vintage, do São Vintage ao profissional, agradece até o momento a sua visualização. Muito obrigado.